A few red lights, a few old bits, we made a place this way Hoje vamos mergulhar na história de um dos álbuns mais icônicos de todos os tempos O Machine Head do Deep Purple Lançado em 1972, esse disco não só definiu o som da banda Mas também deixou uma marca eterna no mundo da música Vamos destrinchar toda essa história em mais um episódio do Fragmento Biográfico Aqui no canal Vlog Rock Saudações galera, aqui quem fala é Pablo Sato E só vou dar dois recados, bem rápidos e em dolor O primeiro é sobre a sua inscrição no canal para não perder os próximos vídeos E também assim nos incentiva a continuar com este projeto E o segundo recado é que esse vídeo faz parte de uma série onde estamos contando a história do Deep Purple Então já fizemos alguns episódios como a origem da banda, o disco Winrock e Fireball Então fica a indicação para assistir os outros episódios Bom, agora sim, chega de rolar Prepare o santo graal, fique tranquis e vamos nessa Para entender a grandiosidade de Machine Head Precisamos voltar um pouco no tempo Em 1971, basicamente, o Deep Purple era uma força formidável no cenário do Rock Com álbuns como Deep Purple in Rock e Fireball Solidificando sua reputação como mestres do Hard Rock e do Heavy Metal Mas foi em 1972, com a chegada de Machine Head Que a banda atingiu um novo nível de criatividade e popularidade Gravada em circunstâncias extraordinárias em Montreux, na Suíça O álbum foi fruto de talento, inovação e claro, um pouco de caos O famoso incêndio que destruiu o cassino onde eles planejavam gravar Não só mudou o local das gravações Mas também inspirou uma das músicas mais emblemáticas do Rock A icônica Smoke on the Hour Cada faixa de Machine Head é uma obra-prima Que destaca o virtuosismo dos membros da banda Com a Anguila no vocal Richie Brockmore na guitarra John Lorde no teclado Roger Glove no baixo E a Anguila na bateria Simplesmente a formação clássica da banda Apesar de alguns resquícios de divergências musicais Que tiveram no último álbum Para esse disco em questão A banda parecia que estava em outra vibe A inspiração estava todo vapor E que refletiu no resultado final da obra Então, em 25 de março de 1972 É lançado o aclamadíssimo Machine Head O Alba atingiu a primeira posição das paradas britânicas No prazo de 7 dias após o seu lançamento Em um mundo sem internet E faz jus a todo esse reconhecimento Bom, e sobre o faixa a faixa do disco Ela inicia com a música Higher Star Esta faixa foi escrita durante uma viagem de ônibus Quando um fã perguntou a banda como eles escreviam suas músicas A Anguila e Richie Brockmore começaram a improvisar E o resultado foi uma das canções mais eletrizantes do rock Com solos explosivos de guitarra e teclado Higher Star se tornou rapidamente um clássico dos shows ao vivo da banda E em seguida temos a música Maybe I'm a Leo Essa música apresenta um riff de baixo irresistível de Roger Glover A letra introspectiva de Ian Gilliam Combinada com solos melódicos de Black Murray Mostra uma faceta mais blues e relaxada da banda Na terceira faixa temos a música Pictures of Home Essa é uma canção energética que destaca a habilidade técnica dos membros da banda Como uma linha de bateria pulsante de Ian Pace A música evoca sentimentos de saudade e solidão Os solos de teclado e guitarra junto com um baixo de Glover Fazem desta uma faixa complexa e dinâmica A quarta faixa temos a Never Before Com uma abordagem mais melódica Never Before foi lançada como single Mas é uma das músicas menos conhecidas do álbum A letra fala sobre amor e desejo E o refrão cativante destaca a versatilidade do Deep Purple Em criar músicas acessíveis sem perder a intensidade E na quinta faixa temos a icônica Smoke on the Water E agora a faixa que todos esperavam Smoke on the Water Esse riff de guitarra icônico nasceu de um incidente infeliz Durante o show de Frank Zappa em Montreux O cassino pegou fogo destruindo o local onde a banda planejava gravar Esta experiência deu origem a uma das músicas mais reconhecidas da história do rock E em seguida temos a faixa Lazy Lazy tem uma introdução prolongada de Orgo É uma faixa que destaca a maestria de John Lord no teclado A música evolui para um blues animado com Gillan cantando sobre Preguiça Os solos de guitarra e teclado são um verdadeiro espetáculo Mostrando a química entre Black Murray e John Lord E encerrando o álbum temos a música Space Trucking Ela tem uma pegada mais frenética e divertida Fala sobre uma jornada espacial imaginária Com um riff contagiante e uma batida frenética Space Trucking se tornou um favorito nos shows ao vivo Muitas vezes estendidas em longas jams E vários solos também A turnê do álbum rendeu bons frutos Como um dos melhores discos ao vivo da música Em agosto de 1972 O de Purple embarcou em uma turnê pelo Japão Tocando em locais icônicos Como o Festival Han em Osaka E o Nippon Budokan em Tóquio Essas apresentações foram registradas E resultaram em Made in Japan Um álbum que se tornaria um marco Na indústria do rock ao vivo Inicialmente a banda estava relutante em gravar um álbum ao vivo Mas a insistência dos fãs japoneses e da gravadora japonesa Os convenceu a prosseguir Made in Japan não é apenas um álbum ao vivo É uma experiência que captura o de Purple no auge de sua força criativa Lançado inicialmente como um álbum duplo Foi um sucesso instantâneo Recebendo a aclamação da crítica E consolidando o status da banda Com uma das maiores do rock O álbum demonstrou a incrível capacidade da banda De improvisar e expandir suas músicas ao vivo Criando uma experiência única para cada show Aqui temos as melhores canções lançadas pela banda até então Em uma turnê de um dos melhores discos Sem contar a performance dos integrantes Além da bela captura de som Simplesmente o auge de tudo Se quer apresentar o de Purple para alguém Esse material é uma ótima pedida E assim concluímos nossa jornada por Machine Head Este álbum não só capturou o auge criativo do de Purple Mas também deixou um legado duradouro Que continua a influenciar o mundo da música Rendeu um ao vivo icônico chamado Made in Japan Aqui meus caros Estamos falando de um dos acontecimentos Que marcou a história da música Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Falamos de Machine Head e Made in Japan Dois discos icônicos do de Purple Então novamente eu peço para vocês Se inscreverem no canal para não perder os próximos vídeos Assim como esse próprio vídeo E os outros que a gente já lançou Então novamente vou recomendar Se você não assistiu os outros episódios Assista também Além de de Purple Estamos fazendo do Judas Priest E também pretendemos fazer de outras bandas Inclusive deixe aqui nos comentários Qual outra banda você quer que a gente faça Bom, no mais eu vou ficando por aqui Até a próxima Falou e tchau 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 Tchau